Perdão, no finalzinho da feira aqui da Melve Jones. Aqui a igreja Santa Lúcia Filipina, essa é a igreja aqui do bairro, sobe aos domingos. Aqui a gente está pegando o final da feira. Aqui a gente está pegando o bairro, sobe aos domingos. Ainda tem algumas lojas abertas, mas já passa das sete da noite. E aqui a gente compra o biscoito de corpitas. É isso aí pessoal, despedindo da nossa feira. Boa noite a todos vocês e até o próximo vídeo.